Mudança de hábito, os benefícios de tomar um banho frio, o que um banho frio pode mudar na nossa vida, na sua, na minha, levantar logo cedo, motivação, disposição, dedicação, vá, toma um banho frio para despertar e dar ânimo, por que que nos hospícios, nos sanatórios, nos hospitais, nos ambulatórios mentais, fazem com que as pessoas tomem um banho frio? Porque o banho frio acalma, alivia, tá nervoso, vai pescar, fica frio, não adianta esquentar, tá nervoso, tá estressado, tá angustiado, vá, toma um banho, frio, você vai ver que o quão bom vai ser para você desperta, dá ânimo, sensação de bem-estar, porque desperta, liberta de qualquer depressão, de qualquer angústia, e daí você passa um perfume, você sente com humor lá em cima, com bem-estar, um alto astral, você se sente bem, liberta de todas as dores, de todas as angústias, não estimula nada, pelo menos livre, limpa a alma, limpa o estresse, descarrega toda a energia negativa para o ralo. Número 2, a pessoa que não está acostumada a tomar um banho frio, ela vai tomar banho em questão de minutos, rápido, ela vai ser ágil, rápida no banho, ela vai tomar banho em menos de 15 minutos, vai ser super rápido, ou seja, economia para a água, nota 10. Benefício número 3, a água quente, ela faz mal para o seu cabelo e para a sua pele, o cabelo fica mais áspero, ele resseca com mais facilidade, e a água quente envelhece a pele. Tá vendo aí os benefícios que a água fria pode trazer para a sua vida? Ânimo, desperta, pele bonita e jovem, cabelo saudável, brilhante, sedoso, maravilhoso, e um equilíbrio emocional, ou seja, você não vai estar gastando muita água e vai estar super feliz no dia que você acordar, você vai acordar muito bem, muito vibrante, muito alegre, muito contente, muito feliz, muito alto astral, e é isso que eu trago, quero trazer essa dica para você, experimente, vai ser uma maravilha, assim como para mim, que eu fiquei maravilhosamente despertada e super feliz. E é só isso que eu queria dizer, fica aí a dica, beijinhos e um cheiro no cangote de vocês, bye bye! E é só isso que eu queria dizer, beijinhos e um cheiro no cangote de vocês, E é só isso que eu queria dizer, beijinhos e um cheiro no cangote de vocês, E é só isso que eu queria dizer, beijinhos e um cheiro no cangote de vocês, E é só isso que eu queria dizer, beijinhos e um cheiro no cangote de vocês, Obrigado.